Amor Que tanta, tanta vez acompanhei Que fizeste de calça a portadinha Com a cinta preta te ajustava Aquela tua cinta, a maneirinha Que eu de a ver assim tanto gostava Aquela tua cinta, a maneirinha Que eu de a ver assim tanto gostava Aquela tua chapéu a mazantina Pus-te em tua cabeça um pouco ao lato É uma estudo rique e fine O homem que ama e sofre canta o fato É uma estudo rique e fine O homem que ama e sofre canta o fato Assim gosto de ver-te, meu amor Assim foi que eu te vi, és imposto O resto, podes querer, não tem valor Ah, parece-me assim É assim que eu gosto O resto, podes querer, não tem valor Ah, parece-me assim, é assim que eu gosto O resto, podes querer, não tem valor